Em nossa jornada nesta semana, nós estamos agora no sábado. Os discípulos de Jesus estão guardando o sábado, porém, algo curioso nos é dito nos evangelhos a respeito desse dia, o dia do sábado. Os sacerdotes e demais líderes religiosos que haviam crucificado Jesus, que tanto acusaram Jesus de não guardar o sábado, nesse dia eles também quebram o descanso do sábado e vão em direção a Pilatos para fazerem uma solicitação a Pilatos. Veja comigo o que foi escrito a respeito do dia de sábado. No dia seguinte, isto é, no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a e disseram, Senhor, lembramos que enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse, depois de três dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro deles seja guardado até o terceiro dia, para que não venham seus discípulos e roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este engano será pior do que o primeiro. Levem um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança, como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro e, além de deixarem um destacamento, montando guarda, lacraram a pedra. Neste sábado, em que os discípulos estavam confusos, neste sábado pós-crucificação, nós aprendemos que, muitas vezes, quando aparentemente Deus não está fazendo nada, o plano de Deus continua em ação. E sábados de confusão precedem domingos de ressurreição, domingos de júbilo e de alegria. Pense nisso nesse vídeo. Legenda Adriana Zanotto